Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crochê Passo a Passo. Hoje, vamos abordar um tema muito especial e importante, o crochê sustentável. Vamos mostrar como o crochê pode contribuir para um mundo mais ecológico e consciente. Mas antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comentar abaixo. E não esqueça de conferir nossa página no Facebook para mais novidades e inspirações diárias. Vamos lá? Desenvolvimento! A sustentabilidade é um assunto que está cada vez mais presente em nossas vidas e o crochê é uma técnica maravilhosa para promover práticas mais ecológicas e responsáveis. Vamos explorar algumas formas de como o crochê pode ser sustentável e como você pode aplicar isso em seus projetos. Uso de fios reciclados Muitas empresas estão produzindo fios de crochê feitos de materiais reciclados, como algodão reciclado e fibras de garrafas PET. Esses fios são uma ótima alternativa para reduzir o impacto ambiental e criar peças lindas e sustentáveis. Aproveitamento de sobras de fio Não jogue fora aquelas sobras de fio. Use-as para criar projetos menores, como acessórios, ou combine-as em um projeto maior, como uma manta ou um tapete colorido. Isso evita desperdício e resulta em peças únicas e criativas. Crochê com fios naturais Fios feitos de fibras naturais, como algodão orgânico, bambu e linho, são biodegradáveis e menos agressivos ao meio ambiente. Além disso, são super confortáveis e ideais para peças de vestuário e acessórios. Projetos duráveis e multifuncionais O crochê permite a criação de peças duráveis e de alta qualidade. Pense em fazer itens multifuncionais, como bolsas reversíveis ou roupas que possam ser usadas de diferentes maneiras. Isso aumenta a utilidade e a longevidade das suas criações. Produção local e artesanal Fazer crochê de forma artesanal e em pequena escala reduz a pegada de carbono associada à produção em massa e ao transporte de produtos. Valorize o trabalho manual e promova o comércio justo e local. Conscientização e educação Compartilhar conhecimentos sobre crochê sustentável e conscientizar outras pessoas sobre a importância de práticas ecológicas é essencial. Participe de grupos, workshops e eventos que promovam a sustentabilidade no artesanato. E aí, pessoal, o que acharam dessas dicas sobre crochê sustentável? É incrível como podemos fazer a diferença com pequenos passos, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like e comentar abaixo como você tem praticado a sustentabilidade nos seus projetos de crochê. Também queremos te convidar para visitar nossa página no Facebook, onde compartilhamos mais dicas, fotos e vídeos inspiradores. Vamos juntos criar um mundo mais sustentável e consciente com o nosso amor pelo crochê. Obrigado por assistir e até a próxima! Feliz crochê sustentável! Feliz crochê sustentável!